Olá, tudo bem? Esse é o vídeo de dicas rápidas do LMS Studio. E nesse vídeo nós vamos aprender a como otimizar os nossos cursos para sites de busca, como o Google, por exemplo. Então, estou aqui logado na minha plataforma, minha plataforma é meulms.lmsstudio.com.br Se você ainda não criou sua plataforma, entra no site www.lmsstudio.com.br Cria sua plataforma gratuita e você pode utilizar os mesmos recursos que eu estarei utilizando nesse vídeo. Então, eu já criei aqui o meu curso, só que eu quero otimizá-lo para sites de busca, certo? Se eu clicar aqui, eu tenho aqui alguns textos fictícios e nós vamos aprender agora como que a gente faz para otimizá-lo, certo? Primeiro passo, a gente tem que descobrir a palavra-chave ideal para o nome do nosso curso. Então, eu tenho aqui algumas ferramentas que eu separei, como o Google Trends, onde eu posso pesquisar por assuntos, saber qual é a média de acessos mensais e se ele está sendo bem procurado com o tempo ou se está perdendo o interesse. Então, primeiro passo, vou colocar aqui a palavra-chave. Então, agora vamos pesquisar se essa palavra-chave, ela tem tido algum tipo de busca. Então, nós podemos perceber que ao longo do tempo, tem crescido o número de pessoas em busca desse assunto. Então, nós tivemos aqui uma queda em janeiro, mas ele voltou a crescer aqui e está estabilizado aqui. Então, é uma boa palavra para a gente começar a buscar, mas vamos descobrir realmente quantos acessos ele tem e se tem alguma palavra semelhante que a gente possa substituir. Para isso, eu vou utilizar o planejador de palavras-chave do Google. Para isso, você tem que ter uma conta do Google, tem que criar o seu perfil lá no AdWord e pesquisar pelo sisteminha planejador de palavras-chave, que fica nessa parte aqui. Planejamento, planejador de palavras-chave. Então, você vai clicar aqui, você vai encontrar essa página aqui. Então, vamos colocar a mesma palavra-chave. Você pode adicionar várias palavras-chave naquela área ali, tá? Até para saber qual é a mais interessante para você. Então, está aqui. Então, eu tenho aqui um número de pesquisas. Então, eu tenho uma média aqui de 210 pesquisas por mês, tá? Ela tem uma concorrência alta, ou seja, muitas pessoas estão utilizando essa palavra e ela provavelmente tem um valor de clique muito alto. Aqui, parcela de impressão por anúncio, 44%. Ela tem um custo mais ou menos de 81 centavos para cada clique. Está vendo? Para a página inicial aqui, 4,55. Então, é um valor bem alto. Se você for utilizar o AdWord para fazer uma campanha patrocinada, então, é mais ou menos isso que você teria que pagar por cada clique. Mas a ideia aqui é a gente fazer uma otimização para a área gratuita do Google, tá? Porque o Google trabalha com duas áreas. Então, vamos vir aqui. Vou colocar aqui a palavra. E o Google trabalha com duas maneiras, tá? Esses que estão inscritos o anúncio aqui, são anúncios pagos, tá? E só quem paga, quem patrocina, é que vai aparecer nessas áreas aqui. Aqui na parte de baixo, já são todos eles resultados orgânicos. Então, resultados gratuitos. Então, para isso, a gente precisa otimizar o nosso site. Certo? Então, aqui, tudo gratuito. Aqui já volta a ter alguns resultados pagos também. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai otimizar o nosso curso para que ele apareça nessa área orgânica aqui, nessa parte gratuita, tá? Mas nada significa que se você fizer, você vai aparecer logo no topo. Tudo depende de um trabalho que você vai fazer. E ele é um trabalho a médio e longo prazo. Então, o que eu aconselho? Eu, como profissional que trabalha também na área de marketing, eu aconselho você fazer a otimização, mas também fazer a palavra-chave também nos anúncios patrocinados. Pode ser utilizar o Google. Você também pode fazer campanhas no Facebook. Por quê? Nós vamos equiparar dois tipos de campanha. Campanhas que são muito mais rápidas, tá? Mas aí tem um custo muito alto de clique. E você também vai, em paralelo, fazer a campanha orgânica. Porque a longo prazo, você vai acabar reduzindo o valor que você investe em campanhas pagas, tá? Então, para fazer, depois a gente vai fazer alguns vídeos sobre campanhas pagas também, tá? Então, essas são dicas bem rápidas que a gente vai aprender para otimizar de forma orgânica os nossos cursos. Então, vamos lá. Então, a gente já chegou à conclusão que vamos utilizar essa palavra, tá? Eu poderia vir aqui e escolher uma outra palavra, uma palavra mais interessante para o curso. Então, tem que ter a ver com o assunto, tem que ter a ver com o tipo de pessoa que você está pretendendo alcançar, tá? Então, tudo isso tem que ser em mente. Tem que estar em mente. Você tem que imaginar o seguinte. A pessoa que está buscando o meu curso, que tipo de palavra, o que ele vai buscar na internet? Então, a partir daí, você vai definir o nome do curso, tá? Não utilizar o nome de curso com jargão ou com coisas que as pessoas não vão ter facilidade para buscar. Você vai acabar não conseguindo otimizar bem o seu curso. Mas também não fugir muito da temática. Então, aqui eu tenho uma quantidade pequena de buscas. 210 só. Mas eu estou aqui limitando o meu público, a pessoa que está querendo vender cursos pela internet. Então, tem muito a ver com o meu público. Eu acredito que ele vai buscar esse tipo de palavra. Então, eu vou utilizar essa palavra aqui para esse exemplo que a gente está executando, tá bom? Então, agora vamos aqui no nosso LMS. Lembrando, se você não tem ainda a plataforma, vai lá, cria a plataforma gratuita. Não é por tempo determinado. Ou seja, você cria a plataforma e permanece pelo tempo que desejar. A limitação é em relação à quantidade de alunos. Ou seja, quando você atinge a quantidade de alunos que necessita fazer a migração para um plano pago, você já está faturando. Então, você já tem uma renda, você já tem uma receita. Então, você consegue fazer investimentos. Então, essa é a filosofia do LMS Studio. Fazer com que você fature para que você invista na plataforma e não tenha uma despesa sem ter uma receita. Então, vamos lá. Vou clicar aqui em cadastrar login. E vou colocar o meu login de administrador aqui. Tá? Estou logado. Estou continuando o site, tá? Mas eu vou entrar no administrador. Então, eu clico aqui em cima. E aqui eu vou em área acadêmica, gerenciar cursos. Então, eu já criei professores, já criei toda a categoria de cursos, já criei meu curso, já adicionei algumas lições. Agora, eu estou otimizando. Então, você quer um passo adiante, tá? Você já criou tudo isso e agora você quer otimizar. Então, quais são as dicas aqui na hora de você fazer a otimização? Primeira coisa, o nome do curso. Então, aqui é muito importante que você utilize a palavra-chave que você determinou, tá? Você pode até estender um pouco mais. Por exemplo, como vender cursos online pela internet, tá? Mas aqui é muito importante que você utilize a palavra-chave logo de começo. A mesma coisa aqui na descrição curta. Por quê? Essa descrição curta, deixa eu abrir aqui. Se você vier aqui na tua página, na linha de page de venda do teu curso, você tem aqui o nome do curso. E aqui embaixo você tem a descrição curta. Então, aqui você tem que estudar bem o que você vai escrever. Mas utilize também a sua palavra-chave. Então, por exemplo, você vai colocar aqui alguma coisa do tipo... Aprenda de forma definitiva A vender A como vender Vou utilizar a palavra inteira, né? A como vender Cursos online Pela internet De forma Gratuita E paga, tá? Isso aqui é só um Uma descrição curta que eu estou utilizando A categoria aqui não faz tanta diferença O professor também não Todas essas informações aqui não faz diferença para a parte de otimização Em descrição, também é importante Que você utilize diversas vezes a palavra-chave Não muitas, tá? Eu aconselho aqui na descrição você utilizar no máximo as três, tá? E quando você utilizar a palavra-chave Você vai fazer o seguinte Você vai selecionar a palavra E vai colocar negrito Tá? E da outra vez que você encontrar a mesma palavra Tá? Você vai colocar em itálico Pra que isso? Pra que você tenha variações E que o Google interprete Como importante aquela palavra Pro seu conteúdo Então ele vai otimizar melhor Se você fizer Utilizando essas coisas que eu estou citando aqui Tá? Em imagens Você não precisa otimizar Porque o próprio A própria página da LendPage Eu vou mostrar pra vocês Ela já faz isso, tá? Então aqui está em valores Forma de pagamento Pré-requisitos Você também pode utilizar Não é necessário, tá? Visto que você já está Utilizando ela em vários lugares E aqui nas outras As outras informações Também não é importante Agora aqui no CEO É muito importante Essa aqui é a abinha mais importante Pra você Na hora de otimizar Então MetaTitle Você vai copiar Esse camarada aqui O nome do curso E você vai colocar A mesma coisa aqui No MetaTitle Aqui em Slug É a mesma coisa Tá vendo aqui? Como Tracinho vender Tracinho cursos Tracinho online Aí aqui tem Pela internet Eu vou tirar Esse camarada aqui Então ele vai permanecer Só como vender Cursos online Perfeito? Então essa aqui É a minha palavra-chave Lembrando que aqui Não pode ter Palavras maiúsculas Desculpa Letras maiúsculas Não pode ter espaço Não pode ter carácter especial Isso aqui é o URL Do teu site Se você colocar Qualquer uma dessas coisas aqui Você A página vai dar um erro Então você tem que vir aqui E corrigir Essa Slug aqui Meta descrição Também você pode adicionar Aqui eu aconselho você utilizar A descrição curta Existe uma limitação de caracteres Se eu não me engano São até 170 caracteres Aqui Eu não tenho certeza Isso aqui já tem 140 caracteres Mas É importante que você tenha Essa limitação Não coloque um texto muito grande Nem muito pequeno Então tá aqui As minhas palavras-chave Estão todas aqui Em todos esses campos Esses aqui abaixo Não precisa mexer Deixa sempre como follow Se você colocar no follow O robô de busca do Google Não vai ler a sua página Então deixa sempre como follow Tá Pra ele poder Acessar a tua página Então essas são as informações Cruciais pra você otimizar Feito isso Você vai clicar em salvar Pronto Vou aqui Vou atualizar aqui Clicar aqui pra atualizar a página Então tá aqui Adicionei aqui minha palavra Eu posso adicionar um vídeo Bacana aqui É interessante Mas pela questão Comercial mesmo Você adicionar um vídeo bacana Onde apareça você De repente explicando O que é o curso O que ele vai abordar Isso é muito importante Na hora da venda Tirando as dúvidas Depois a gente vai falar Um pouquinho também Sobre copyright Que é um pouquinho A gente tá fugindo um pouquinho Da parte de otimização E falando mais sobre técnicas De vendas Mas a gente vai falar Um pouquinho também Em outros vídeos Posteriormente Tá bom Então a ideia é que você Criar uma descrição Bem completa Isso aqui é só um É só um exemplo Tá mas você vai criar Uma descrição completa Bacana Escrevendo tudo Que vai ter no teu curso Pode ter imagens Pode ter outros vídeos Por exemplo De depoimentos Sobre as pessoas Que fizeram o seu curso Então você pode adicionar Várias coisas aqui Tá Pré-requisitos Idioma Se você perceber Ó Em praticamente todos os títulos Ele adiciona a palavra-chave Tá Isso aqui é intencional Então o sistema Automaticamente Ele já pega o título Do seu curso E já adiciona aqui Pra quê? Pra que você fique bem otimizado Então ele tá Adicionando várias vezes Parece redundância Mas tem Uma intenção Por trás disso Tá Então é intencional mesmo Então Aqui Tudo aqui Que você coloca Já vai facilitar Pra identificar Pra otimizar A tua página De venda de cursos Beleza? Então essa é a dica de hoje Onde a gente aprende A otimizar A página Além de page Do nosso curso Beleza? Então um grande abraço E até o nosso próximo vídeo Tchau